E aí E aí E aí E aí E aquele ponto tá aqui Eu troquei de carro pra você se pode ver, né? To aqui com o suporte, né? E eu tinha que fazer ela, fiz uns ajustes aqui com ele, aqui lá na garagem, ele ainda tá mais brabo do que antes. Vamos lá, nas Corredas Clandestinas. Corredas Clandestinas. Corredas Clandestinas. Corredas Clandestinas. Corredas Clandestinas. Corredas Clandestinas. Tchau, tchau. 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 Vamos remissar aqui de uma vez. Vai ter que voltar lá do início para... vamos de novo. Carra para rali. Beleza. A dificuldade do gravetar aumentou também. A dificuldade do gravetar aumentou também. Vamos lá na ilha. Tchau. 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 Vamos lá. 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 O farol é baixo, ele não abre, porta-mala, outro mini porta-mala aqui, o capô do motor, vai ficar saindo, vai pedir para entrar, baratinho, carro, vamos dar uma volta nele, vamos dar uma volta nele, temos uma pista nova por aqui, quando for seguro, dê minha volta e retorne. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Em 400 metros, curva à direita. 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 1,2,3,3,3,4,4,4,4,5,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, aqui tem placa pra caramba pra destruir. Mais umzinho desse aqui. Mas aí eu pego aqui na volta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí calculando a roda. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor, hang on E aí, mata-se Asês, tem um... Nice fish, né Andi Não tem mais um celular, né? Eu acho que o braço é escondido Vamos lá. 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 Para o campo bem. Bem melhor, né? Bem melhor de se lidar. 209. Beleza. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá, né. Ah, foi bom que ela não precisa enxergar ainda. Você chegou ao destino. Ah, sim. Nós temos três giros. Quatro giros para fazer. Vamos lá. Eu comprei a casa e ganhei um willspin. Ah, tá. Ganhei 100 mil. Pô, cara. Perdi o Velocity. A Type. Já vou... A Type R, cara. Show. O segundo de agora que a gente tem aqui. Eu quase... Botei de... Quase voltou o que eu gastei na casa praticamente, né? Eu estou 130. Pinta. Mas, no geral, em termos de carro e tudo, eu estou com a maior. Carros. Mestre de Carros. Nós temos quatro pontos para gastar. Eu vou gastar com... O Jaguar. Eu vou gastar. Vamos usar o time de influência. Beleza. Beleza. Meus carros. Ah, esses carros aqui eu não... Eu vou gastar. Agora, F-Type. Oh... Huracan. Vamos dirigir encadinho o Huracan? Vamos lá. Onde que eu estou que deve ser péssimo para o Huracan. É uma Lambo, né? Vamos lá. Dois e quarenta set... Eu, eu, eu quero abrir um pouco. Não acredito que você passou com tudo por todos aqueles radares de velocidade. E aí, tem mais alguns? Vou pegar esse aqui. 290. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê nem a volta e retorne. Você chegou, desse jeito. Eu vou brincando aqui E eu vou brincar aqui E eu vou estar por aqui, se vocês gostaram deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeos Valeu